Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí pra PTV, também pra PTN e Coruja no dia de hoje. Dia 23, dia do urso, dia da cabra e também dia do camelo. Por enquanto, não deu nada. Meu grande amigo baiano, aqui do bairro, joga essa daí todo dia. JB é brinquedo, né? 1949, todo dia. Deixou de jogar hoje nas 14, tá igualzinho o Valmir. Não teve jeito, dançou. Na esquerda da tela você vai ficar aí com a banca pirâmide, meu grande amigo Alê. Um abraço aí pro Jacó, também pra Sara e todos aí da banca pirâmide. Aqui ó, elefante, ó, virou bonito aqui em 8-4-4. E eu joguei 8-8-4. 2-5-2 do galo, 9-9-4 do veado. E saia nessa 300 da vaca aí, né? 8-3-3 do camelo, 2-3-6 da cobra. 1-1-8 do meu amigo Roberto. Até coloquei ela aqui na centena. 4-5-5 do gato, 0-3-4 aí do canal lindo demais. 8-8-6-7 do macaco. Aqui ó, 525, 552. Então ó, 2-5-5 do gato, 4-6-0 aí do jacaré. 8-6-2 do leão. 2-3-3 da cobra. 8-8-14 da borboleta, 8-8-15 da borboleta. 8-8-2-2 da cabra, 8-2-1 da cabra. 4-8-8 aí do tigrão, né? E 630 aí do camelo, 2-5-1 do gato. Então ó, de acordo aí, vamos lá, de acordo aí com os resultados, eu vou de 90 do urso. 32 do camelo, 9-9 da vaca, 10 do burro, 76 do camelo. Ó, a do pavão. Então urso, camelo, vaca, burro e pavão. E essas daí são as centenas. Ó. Vou colocar apertado aqui, ó. Tá aí, alguns duques de dezena e também alguns teres de grupo. As milhar, 44,90 do urso. 38,32 do camelo, 7-4-9-9 da vaca, 52,10 do burro, 9-9-7-6 do pavão, 1789 do ursão. E deu pra faturar aqui, finalmente, o duque, né? 4-5-5-5. Show de bola. Forte abraço. Boa sorte.